Um curso de educação à distância está sendo oferecido para preparar pessoas que têm interesse em fiscalizar a política de classificação indicativa. O curso é gratuito e tem duração de 16 horas. São 250 vagas. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de abril pelo site que aparece aí na tela. A classificação indicativa é uma política pública que visa proteger crianças e adolescentes e informar as famílias sobre a recomendação das faixas etárias de programas de televisão, jogos eletrônicos, filmes e jogos.